Esse golpe é novo, eu também não conhecia. Os caras estão sequestrando, nesse caso aí, um menino de apenas 23 anos, parecido com o que nós relatamos agora há pouco. Ele o que é que faz? Sequestra o número, só o número. E através de um chip novo, ele consegue ter acesso a todas as informações do celular, inclusive senhas e aí dados bancários também. Além, claro, Silvia, de aproveitar essa oportunidade justamente para dar golpes, já que como ele tem acesso à agenda do celular, ele acaba ligando para parentes e dando aquele golpe do número novo. A gente percebe aí, Silvia, que as fotos dos celulares são fotos da polícia de São Paulo, que também participou dessa operação. E nós temos agora uma fala da delegada aqui de Goiás, que participou da prisão desse jovem de 23 anos. Como nós identificamos esse morador de 23 anos de idade de São Paulo, contatamos a Divisão de Combate a Crimes Cibernéticos da DEIC de São Paulo e de forma imediata e fundamental, eles nos ofertaram apoio e localizaram, prendendo em flagrante delito, este homem lá em São Paulo, capital. Com ele foram apreendidos oito aparelhos celulares, além de documentos falsos, e agora as investigações continuam para identificar os demais criminosos que estavam atuando nesses golpes reiterados com esse criminoso. Você percebeu já, mas esse tipo de golpe virou febre em todo o país. E o que chama atenção é que a maioria dos casos que nós estamos mostrando e que a polícia vem prendendo envolve jovens de 20, 18, 25 anos. Eles estão achando fácil, estão faturando alto, e infelizmente muita gente está caindo quando alguém liga ou manda mensagem, aliás, manda mensagem pedindo qualquer tipo de depósito. E a gente alerta aqui, não deposite quantia nenhuma se você antes não conversar com a pessoa, que seja um parente, um filho, ou até mesmo pai e mãe. Silvia? 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 Obrigado.